O inverno já está aí e quem tem medo do frio fica preocupado com a chegada da estação. Prefiro o verão, com certeza. Dá uma preguiça para sair de casa, a cama te abraça, né cara. Outros preferem as temperaturas baixas e pelos motivos mais variados. Adoro o inverno, a gente se veste melhor. Bom para dormir, bom para trabalhar, bom para comer, a pessoa se veste melhor. Independente de gostar ou não, as pessoas têm que se acostumar com o friozinho. Segundo esse meteorologista, o inverno não deve assustar ninguém. A temperatura vai se manter na média esperada para essa época do ano, entre 15 e 32 graus. O frio excessivo só entra de massa de ar frio. Se entrar uma massa fria forte, uma massa polar, logicamente que a temperatura mínima deve despencar. Às vezes pode chegar até aqui na cidade em torno de 8 graus e a temperatura já chega em torno de 22 graus. E se você pretende fugir do frio, dá uma olhada nas receitas dessa galera. Ficar cama, redredom e sopinha, essas coisas, cara. Tirar o casaco do guarda-roupa e enfrentar aí. Estar perto de uma lareirinha, com quem você gosta, comer um bom fundir, né. Danção forró. Mas além da queda registrada nos termômetros, outras mudanças no clima fazem do inverno uma época temida por muita gente. O clima mais seco, né, a poluição, já começa a aparecer a poluição. E devido a essa falta de chuva que persiste vários dias, queimadas também podem ocorrer. Umidade relativa baixa, principalmente no interior do estado. Mas o que esperar do próximo feriadão de inverno? Será que as temperaturas vão continuar caindo? Ou vai dar para aproveitar um calorzinho durante a folga? Olha, o feriado vai, não há tendência de temperatura assim, normal, não há tendência nenhuma entrada de frente fria, nem de março polar. Então a temperatura deve ficar amena, mas durante a madrugada vai continuar aquele friozinho, né. Mas durante o dia a temperatura fica mais elevada. E aí Obrigado.